Música Classificação nos pés do Ender, do camisa 10 Se fizer, Rio Grande está classificado Autorizado o Ender, partiu, pra bola Tala Gol do Rio Grande Música Música Wish we could turn back time To the good old days When the mamas sang us But now Música 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 Ah, era de cabeça o mano dele Música 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 O que é isso? Música Música O que é isso? Música 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 I'm a low-down gangster, set, trippin' banker And my homies is down, so don't arouse my anger Fool, death ain't nothin' but a heartbeat away I'm livin' life through a dial, yeah What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things it's goin', I don't know Tell me why are we so blind to see That the ones we hurt are you and me We've been standing most alive, living in the gangster's paradise We've been standing most alive, living in the gangster's paradise We keep standing most alive, living in the gangster's paradise We keep standing most alive, living in the gangster's paradise Power and the money, money and the power Exato, o que a gente tem mais recusivo. Peguei uma foto.